Hey guys, how are you doing? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender o verbo there be. O que é o verbo there be? É o verbo haver. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Em inglês, você não fala a frase, tenho uma farmácia perto da minha casa, tenho supermercado na esquina, tenho um bom restaurante logo ali. Nada disso em inglês é com o verbo ter, ok? Como que você fala? Você fala a um bom restaurante logo ali, a uma farmácia na esquina da minha rua, a um bom supermercado, a ou existe, tanto faz, os dois são corretos. Em inglês é there be, there com be, é um verbo, ok? There be, significa existir haver. Tem a forma singular e a forma plural dele, ok? Tem a forma singular, there is, e tem a forma plural, there are. Significa que, se a gente tá falando que tem, que existe um restaurante, there is. Se você tá falando que existem dois ou mais, there are, ok? Olha só. There is one, ou there is a. Um, ou um, singular, ok? Olha aí. Forma negativa. There is not, ou there is no, ou ainda, there isn't any. Vou explicar, vou explicar. Forma interrogativa. Is there, is there any? Bom, em português a gente não costuma fazer exatamente como é feito na língua inglesa, falar exatamente da mesma forma. O que que acontece na língua inglesa? Não se usa dupla negativa. dupla negativa. Em português a gente usa o tempo todo dupla negativa. Significa que a gente fala assim, não tem problema não. Eu costumo falar esse exemplo, não tem problema não. Sem nem perceber a gente fala um não, que é um não, né? Não tem problema não. Não tem nada. Não tem não. E por aí vai. Em inglês, você só fala negativa uma vez na frase. Ou você fala, tem nenhum restaurante. Ou você fala, não tem quaisquer restaurantes, ou não tem, não há quaisquer restaurante, no singular ou no plural. Tá bom? Vamos ver como é que fica. Ou você diz, there's no, there is no, there is no, aqui tá contraído, there's no restaurant, então veja que eu não neguei o verbo, falei o verbo na afirmativa, there's, there's, e falei nenhum, a negação tá aqui, ó, there's no restaurant, há zero restaurante, há nenhum restaurante. Tá bom? Eu poderia ter dito também, a forma negativa, assim, ó, there isn't any, there isn't any restaurant. Aqui eu tô negando o verbo, ó, o verbo tá negativo. Any, entra uma questãozinha aí, porque esse any é uma palavra sofisticada. There isn't any restaurant. Não há qualquer restaurante. não há restaurante, restaurante algum. Percebe que a gente não fala isso em português? Mas é a forma correta no inglês. Tá bom? Em português a gente fala, não tem restaurante nenhum. Em inglês você não vai fazer isso. Tá bom? A forma plural vai obedecer a mesma regra. There are three restaurants. restaurantes. Há, existe, três restaurantes. There are some restaurants. Há alguns restaurantes. E a forma negativa, olha, there are no restaurants. Você quer dizer não há quaisquer restaurantes, ou não há restaurantes. Então, plural, já que você quer colocar restaurantes no plural, plural, você tem que usar o verbo no plural. There are, ok? There are no restaurants. A mesma coisa, olha, você deixa o verbo na afirmativa e diz nenhum restaurante. Ou você já nega o verbo. There aren't any. Não há restaurante algum. Any restaurants. Any restaurants. Então, perceba, o N vai tanto no singular quanto no plural, ok? E é muito comum, vamos ver esse exemplo aqui, ó. E é muito comum, a gente vai ver as perguntas, é muito comum na língua inglesa começar a usar o N para perguntar, tá? Na pergunta ele significa algum ou alguma, alguns ou algumas. Há alguns restaurantes por aqui? Há alguma farmácia por aqui? Ok? Tem um detalhe interessante, vou relembrar, porque vocês viram isso na lição 1, quando se tratou de restaurante. Quando a gente está perguntando, fazendo uma pergunta, oferecendo alguma coisa, algum, alguma, um pouco, é some. Would you like some coffee? Lembra? Você gostaria de algum café, de um pouco de café? Mas isso é quando eu estou oferecendo alguma coisa. Quando a pergunta não é de oferecimento, aí esse algum é o N, ok? Então vamos lá, olha aí. O que eu falei para vocês, deve haver, tanto no singular quanto no plural. Ele é impessoal, tá bom? Não é eu que tenho a farmácia, nem você que tem o supermercado. Simplesmente existe o supermercado ou existe a farmácia. Há o supermercado ou não há a farmácia, tá bom? Olha só, xizinho aqui, proibido, não pode falar, have a hospital on my street. Tem um hospital? Não. Há um hospital na minha rua. Tá joia? There are some people here. Há algumas pessoas aqui. There is a problem to solve. Há um problema para resolver. Existe um problema para resolver. E a gente vai entender que em inglês é diferente mesmo, não adianta. Não vai traduzindo para dar letra que não vai dar certo. Ok, pessoal? Vamos ver esses exemplos aqui, agora que vocês entenderam o que significa there is. Vamos ver uns exemplos. There is a fly in your soup. Há uma mosca na sua sopa. There is no book in the shelves. There is no book. Olha aí. Deixei o verbo na afirmativa, eu disse há, e depois falei que nenhum. Há nenhum livro nas prateleiras. There isn't any. Olha o N aí, para dar uma enfatizada. There isn't any car in front of the supermarket. Não há qualquer carro. Não há carro algum. Tanto faz. As duas são corretas em português. Em frente ao supermercado. There are many students in the school. Há muitos estudantes na escola. Ok? Pessoal, vamos treinar? Vamos memorizar? Na aula seguinte, eu volto com um assunto que vai juntar com esse aqui, para dar mais habilidade ainda para vocês falarem inglês. Ok? See you guys. Bye bye. Take care.